E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal Chiques e Notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 17 de julho de 2020. Vamos às manchetes. Bolsonaro disse assim, Brasil é uma potência no agronegócio. A Europa é uma feita ambiental. Crise mundial? Estados Unidos e Rio Unido da Grã-Bretanha acusam Rússia de roubar dados de vacina contra a Covid-19. Marcelo Crivella, prefeito da cidade do Rio, autoriza a reabertura de pontos turísticos e esportes nas praias cariocas. Aulas presenciais da rede estadual ainda estão sem previsão de retorno. Além da data de retorno das aulas, outro ponto de preocupação apresentado pelo professor é a falta de infraestrutura nas unidades. Idosa que chamou jovem de chinesa porca no metrô é indiciada por racismo e injúria. Segundo a polícia, mulher já tem outras duas passagens pelo crime de injúria por preconceito. Polícia Federal indicia algo em cor corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, exclusivo, Caio Paduan fala sobre relato de abuso de Júlia Conrad. Atriz amou o ator durante três anos. E ainda na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Outra matéria exclusiva. Antônio Fontenelle, contesta acusações de Felipe e Lucas Neto. E uma outra notícia aqui. Ao descobrir que história morreu, José Luiz da Tena abandona a entrevista com Drauzio Varela ao vivo. E na coluna de Fábio Oliveira, No WhatsApp, hoje, três notícias. A serem desmentidas. A primeira. Data Folha mostrou que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro bateu recorde. Outra notícia. Isso é a desmentida. No WhatsApp. LNGC, durante um telejornal da Globo, Já é uma frase constrangedora. E uma outra notícia que também será desmentida. Um menino indiano previu o coronavírus meses antes da pandemia. E a última do Jornal André Mourinho será uma piada bem divertida para fechar com muita diversão e com muito bom humor. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar para você. E você? É, você aí que está aí do outro lado da tela, me vendo, ou no celular, ou no Smart TV, enfim, onde quer que você esteja me vendo, já deu seu like bem gostoso? Ainda não, cara, dê seu like, assim você vai me fazer famosão no YouTube, vai me fazer famosão nas redes sociais, e quem sabe até no rádio, ou na TV, ou nos jornais, enfim. Claro, além de eu ser famoso na internet, quem sabe, então, se no passado já, no começo de 97, ou no começo de 2007 eu já fui famoso, imagina agora eu voltando a ser, quem sabe, hã? Mas claro, com as antigas edições, as primeiras edições do antigo Jornal André Mourinho, vai vendo. Já conhece meu canal? Meu canal é Canal André Mourinho, é a Canal André Mourinho, o canal cheio de vídeos até o fim. Não se esqueça, Canal André Mourinho, minha mãe é com M de mamãe no final, tá? Canal André Mourinho, simples assim. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho, para receber as notificações. Blum, 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 você já badalou seu sininho hoje? Não? Então, badalhe o sininho, ativando as notificações, para você receber notícias de meus vídeos, não só dos vídeos do nosso Jornal André Mourinho, mas também de meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Bolsonaro disse assim, Brasil é uma potência no agronegócio, a Europa é uma seita ambiental. O presidente também criticou a imprensa, a quem acusou de fraudar números do desmatamento. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Europa por conta das pressões que seu governo vem sofrendo em virtude de agressões ao meio ambiente. Em live, transmitindo nas redes sociais, nessa quinta-feira de 16, Bolsonaro classificou a Europa como uma seita ambiental que ataca o país de forma injusta e movida por interesses comerciais. O presidente também criticou a imprensa, a quem acusou de fraudar números do desmatamento. Nós somos o tempo todo acusados injustamente de maltratar o meio ambiente no Brasil. A imprensa daqui publica a imprensa, a imprensa daqui publica, a imprensa de fara república, em especial a da Europa. E lá a questão ambiental é tida como uma seita. Aí a mesma imprensa que fraudou números república, república, aquilo para criticar o governo, argumentou o presidente da república. Para ele, no ano passado, havia interesse internacional na região amazônica, mas hoje há interesse em todo o Brasil. De acordo com o Bolsonaro, em focos e queimada, estamos abaixo da média nos últimos anos. Não é que estamos indo bem. Tem coisa para fazer? Tem. Mas não é esse trauma todo, afirmou. O presidente também lamentou que a medida provisória, 910, que tratava da regularização fundiária e ficou conhecida como MP da grilagem, e não tenha sido votada no congresso, o que fez com que ela caducasse. Para Bolsonaro, a votação da MP não foi pautada porque a esquerda ainda tem uma influência muito grande dentro do parlamento. E citou partidos como PT, PDT, Rede Sustentabilidade, conhecida apenas como Rede, né? Terceiro do B e PSOL, como responsáveis pela pressão que levou à caducidade da proposta. Se tivesse sido aprovada a MP 910, essas horas seriam regularizadas, e uma vez detectado o foco de calor e queimada, teria como saber se foi dentro da reserva legal ou não, e quem é o dono daquela área. E aí você puniria, afirmou. Apesar disso, Bolsonaro assumiu o compromisso de diminuir as queimadas, mas falou que elas não vão acabar nunca. Crise mundial? Estados Unidos e Reino Unido acusam a Rússia de roubar dados de vacina contra a Covid-19. Canadá também disse que hackers são ligados à inteligência russa. Os Estados Unidos, Reino Unido da Grã-Bretanha e Canadá acusam hackers ligados à inteligência russa de tentar roubar dados de pesquisas para a vacina contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2. Os estudos estão sendo conduzidos em diversos laboratórios pelo mundo. O imunizante desenvolvido na Rússia está em fase avançada de testes. Em uma declaração conjunta divulgada nesta quinta-feira, dia 16, os três países culpam o grupo APT-29, também conhecido como COSYBEAR, por supostas invasões de sistemas de instituições acadêmicas e de empresas farmacêuticas. As autoridades também afirmam que os hackers quase certamente operam como parte dentro do governo da Rússia. O comunicado não detalhou quais organizações teriam sido alvo, nem se os ataques conseguiram obter informações protegidas, mas dizem que as pesquisas não foram comprometidas. Para tentar acessar os dados, os hackers têm os ataques táticas como phishing. Essa técnica, os e-mails, com pedidos falsos de dados para aparecer mensagens oficiais. Também são utilizados malware, ou malware, programas que se infiltram nas máquinas sem que os usuários percebam. Nós condenamos esses ataques destruisíveis contra aqueles que estão fazendo um trabalho vital para combater a pandemia, disse Paul T. Chester, diretor de operações do NCSC, Centro Nacional de Cybersegurança Britânica. O governo Luz, por sua vez, reeditou as oculações e diz que elas não são baseadas em evidências. mas não são baseadas em evidências. Crivela autoriza a reabertura de pontos tuísticos, e esportes, na praia, no Rio. Próxima etapa da retomada das atividades econômicas do Rio começa nesta sexta-feira. O prefeito Marcelo Crivella anunciou em coletiva nesta quinta-feira as novas mudanças de flexibilização gradual após as medidas contra o coronavírus. O Rio inicia a fase 4 da flexibilização nesta sexta-feira, e as pré-escolas e turmas de primeiro e segundo ano, que inicialmente estavam previstas para reabrir esta etapa, permaneceram fechadas. E universidades estão abertas apenas para atividades práticas na área de saúde. Os estacionamentos nas ordens estão autorizados a funcionar, e os jogos de vôlei e futebol em quadros nas praias e lagoas estão permitidos aos dias de semana, mas continuam proibidos aos finais de semana. Aulas presenciais da rede estadual ainda estão sem previsão de retorno. Além da data de retorno das aulas, outro ponto de preocupação apresentado pelos professores é a falta de infraestrutura nas unidades. A Secretaria de Estado de Educação, CEDUC, informou em audiência pública da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, de janeiro, a LERJ, nesta quinta-feira, que não há data prevista para o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas da rede estadual. Segundo os subsecretários da CEDUC e Cláudia Raibolt, as atividades só vão retornar quando o Rio estiver na bandeira verde e quando a Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais integradas à Covid-19 autorizar. Só voltaremos quando for totalmente seguro. Montamos o planejamento para o retorno das aulas e estar no site da Secretaria para que toda a população possa opinar. Essa consulta será finalizada amanhã. Data é o menos importante agora. O mais importante é entendermos como vamos voltar, afirmou Cláudia. Já o representante da Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais integradas à Covid-19, André Ramos, disse que o Estado está na bandeira laranja, com risco moderado. Amanhã os dados serão atualizados, mas estamos em diário contato com a CEDUC, afirmou Ramos. O presidente da Comissão, deputado Flávio Serafim, do PSOL, se mostrou satisfeito com a declaração das secretarias. Esse vírus já vitimou quase 70 mil pessoas no país. E começa dizendo que, embora estejamos preocupados com a rede municipal do Rio, que decidiu, mesmo com a curva em patamares ainda preocupantes, retornar às aulas presidenciais, a CEDUC nos tranquilizou nesta manhã, afirmando que não tem previsão de voltar antes que o Rio esteja na bandeira verde. Essa é uma medida que resguarda a população e nos tranquiliza, frisou o Serafim. Falta de Recurso Além da data de retorno das aulas, outro ponto de preocupação apresentado pelos professores é a falta de infraestrutura nas unidades. Segundo o biólogo e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o FRJ, Roberto Lerrer, os estados terão uma grande queda nas suas arrecadações. Isso vai impactar no valor dos repassos das secretarias. Muitas melhorias deveriam ser feitas antes que esses espaços voltassem a ser ocupados. Ainda não temos a ventilação adequada nas salas de aula, por exemplo, lembrou Lerrer. Ele destacou que o número de turmas também deve ser reduzido para respeitar o distanciamento entre os estudantes. Isso vai forçar a contratação de mais profissionais em salas de aula. Temos de ensaio essa variável com a abertura de mais turnos. Sem isso, não vamos conseguir garantir um retorno seguro desses alunos. Não dá para pensar em um sistema em que a escola abre e fecha o tempo todo. Isso será ainda mais inseguro. Os equipamentos de proteção individuais, EPIs, também vão gerar um gasto extra significante para o Estado. Segundo o coordenador geral do Sindicato Estadual de Professores de Educação do Rio de Janeiro, o CEP, Gustavo Miranda, o Estado conta com 730 mil alunos e professores que vão precisar usar máscaras durante a permanência nas unidades de ensino. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, sugere que as máscaras sejam trocadas mais de uma vez ao longo do dia. Neste caso, até três vezes, chegando a pouco mais de 2 milhões de máscaras diariamente. Como isso será feito? O custo para isso será muito alto, quantificou Miranda. O coordenador ainda orientou os pais a não enviarem seus filhos para as escolas neste momento. Ele afirmou aos profissionais de educação que o sindicato vai se mobilizar para entrar em greve, caso seja necessário. Saúde mental aos profissionais Assim como Gustavo Miranda, O pesquisador da Fiocruz, Silvio Valle Polly, se mostrou preocupado com a saúde mental aos profissionais. Muitos não têm uma condição psicológica para ocupar esta função. Heitero Polly, ao todo, 48% das licenças médicas dos profissionais de educação no Estado foram andados por profissionais de psiquiatria. Cumprimentou Miranda. O representante da Conferência Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, Afonso Celso, complementou a fala. Vale lembrar também que muitas escolas privadas que querem obrigar os professores de assinar uma declaração assumindo os riscos de voltar, mesmo sabendo que a sua saúde está comprometida. Isto é, e isto é, desumano. Os professores também receberam o apoio de alunos na luta contra a abertura de escolas neste momento. O vírus fica no organismo. Todas essas medidas não são suficientes ainda para nos manter em sala de aula. É necessário que ocorra um planejamento muito bem estruturado e que as escolas sejam fiscalizadas. Uma reabertura agora seria um genocídio. Os estudantes também vão se unir para ajudar os professores que estão na luta. Destacou o aluno da rede privada, Gabriel Issa. O deputado Valdeque Carneiro, do PT, argumentou que é preciso ter um planejamento que inclua a possibilidade de suspensão das aulas, caso haja aumento do número de infectados pela Covid-19. O retorno deve levar em conta a saúde mental dos profissionais e alunos e os protocolos têm de ser muito detalhados, afirmou o petista. Complementando, Serafim solicitou da Seia Duque um balanço com os valores dos gastos para adaptar as unidades ao novo cenário. Precisamos saber quantos alunos teremos por turma, como será a organização da escola e qual será o valor gasto para realizar essas melhorias. Tudo deverá ser avaliado por todos os entes que fizeram parte desta reunião. O diálogo tem que ser permanente, concluiu Serafim. A deputada Dani Monteiro do PSOL lembrou que há um grande desafio pela frente, pois a pandemia ampliou a evasão escolar dos jovens. Hoje, esses jovens não têm nenhuma animação para voltar a frequentar as aulas. Não vejo o governo preocupado com isso. É preciso retomar a esperança de que a educação é transformadora. Enseando a audiência, a subsecretária afirmou que o retorno, quando ocorrer, será discutido por professores com a comunidade escolar e a secretaria. Antes do retorno, eles terão 15 dias para planejar esta volta e decidir qual é a melhor forma, disse, acrescentando que não haverá reprovação em massa de alunos. Nenhum aluno será deixado para trás na pandemia de 2020. Vamos trabalhar escola por escola, afirmou. Também estiveram presentes os deputados Tiago Pampolha, do MDB, Renan Ferreinha, do PSB, Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSB, e Capitão Paulo Teixeira, do Republicanos. Aqui é o antigo PRB. E idosa que chamou jovem de chinesa porca no metrô é indiciada por racismo e injúria. Segundo polícia, a mulher já tem outras duas passagens pelo crime de injúria por preconceito. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADE, concluiu nesta quarta-feira o inquérito que as ofensas raciais sofriu-las por Marie ou Kabayashi, de 23 anos, que tem ascendência oriental, dentro de um vagão de metrô em janeiro deste ano. Uma idosa de 75 anos foi indiciada pelos crimes de racismo e injúria por preconceito. Na ocasião, estudante de direita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, filmou as agressões verbais de uma idosa que viajava na mesma composição que a chamou de chinesa porca. Segundo a DECRADE, a idosa já tem outras duas passagens pela polícia pelo crime de injúria por preconceito. O inquérito seguirá para o Ministério Público Estadual, MPRJ. A investigação apontou que a jovem de 23 anos estava dentro de um vagão de metrô que seguia das frações que era Campos Copacabana para a fração Carioca no centro do Rio, onde foi vítima das ofensas. A mulher, em voz alta, proferiu insultos a pessoas de origem oriental, alegando relação com a disseminação do novo coronavírus e xingou a jovem. No vídeo compartilhado por Marie no Twitter, é possível ver e ouvir a mulher afirmar que todos os cidadãos chineses estão infectados com o coronavírus. Ai, ai, ai. Hashtag. É preconceito que se fala, né? Isso, essa filmagem aconteceu, pelo que eu soube, em janeiro deste ano, em janeiro de 2020. Quando o coronavírus ainda estava mais pela China, começando a entrar aos pouquinhos na Europa, né? Polícia Federal indicia a Alckmin por corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2. As investigações foram conduzidas para a Lava Jato, a partir de delações do Grupo Odebrecht. A Polícia Federal indiciou, nesta quinta, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-assessor da Secretaria de Planejamento do Tucano, Sebastião Eduardo Alves de Castro, e o ex-tesoureiro de campanha, Marcos Monteiro, por corrupção passiva, falsidade leológica, eleitoral e lavagem de dinheiro. As investigações foram conduzidas para a Lava Jato, a partir de delações do Grupo Odebrecht. Além das colaborações, a Polícia Federal obteve cópia do sistema de informática da empreiteira, análise de extraços telefônicos, obtenção de conversas por Skype e ligações telefônicas de mesas de operações e documentos que indicariam a prática de cartel no metrô de São Paulo e no Rua do Anel, além de oitivas de testemunhos. Cabe ao Ministério Público decidir se prossegue com a denúncia. Pede novas dirigências, o arquivo-processo. As investigações foram abertas após a delação de três executivos do Odebrecht, Medito Barbosa Jr., Carlos Armando Pascoal e Arnaldo Cumprido, à Procuradoria-Geral da República, a PGR, em 2017, que acusaram repasses de R$ 10,3 milhões dos setores propensos à empreiteira às campanhas do Tucano para o Governo do Estado, em 2010 e em 2014. O cunhado de Alckmin, Ademar Sela Ribeiro, teria recebido pessoalmente parte destes valores. Os relatores apresentaram planilhas que apontavam pagamentos de R$ 2 milhões em 2010 para o curso do nome Belém, em referência a Ademar Ribeiro, e R$ 8,3 milhões em 2014 para o curso do nome M&M, referência de Marcos Monteiro, que teria sido interlocutor de Alckmin para os repasses à campanha eleitoral. Nas planilhas, além do curso do nome M&M, há registro das datas de entrega, as senhas usadas para o recebimento dos valores e referências às obras, linha 6 do metrô e emissai Praia Grande, relacionados aos pagamentos. Segundo Benjamin Jr., o propósito dos repasses é a preeminência de Aldo Alckmin no Senai Nacional, a sua liderança, e de seu partido no Estado de São Paulo. Também é a grande interrupção qualificada na discussão dos projetos vislumbrados com participação na nova rodada de concessão rodoviária no Estado. Novas participações de projetos com parceria da Sabesp e potenciais novas concessões de trens regionais, afirmou. Segundo o delator, a empreiteira teve a oportunidade de discutir antecipadamente tais projetos com o governo, incluindo modelos de contratação e fontes de financiamento. O caso inicialmente havia sido remitido para o Superior Tribunal de Justiça, mas, após a renúncia de Alckmin em 2018 para disputar as eleições presidenciais, o caso foi remitido à Justiça Eleitoral de São Paulo. Acesso. Além das delações, a Polícia Federal solicitou em fevereiro deste ano acesso a provas obtidas pelo Ministério Público de São Paulo em ação civil pública contra Alckmin, incluindo áudios de ligações telefônicas e mensagens sobre supostas entregas de dinheiro do doleiro Álvaro Noves, o usado pela Aldebrecht para o pagamento de propianos com Sebastião Eduardo Alves de Castro, homem de confiança de Márcio Monteiro e ex-assessor da Secretaria de Planejamento do Tucano. Os diálogos apontam que Sebastião Eduardo Alves de Castro teria atuado como intermediário para receber as remessas da empreiteira em 2014. O Estado revelou em 2018 que, áudios entregues pela Transnacional, empresa de transporte utilizada por Alvão Noves, a Polícia Federal citam duas entregas que somam R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo a Sebastião Castro, o destino a Marcos Monteiro, tesoureiro da campanha de Alckmin. Com a palavra, a defesa dos governadores de Aldo Alckmin. Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia obtido contato com a defesa de Aldo Alckmin. O espaço permanece aberto a manifestações. Com a palavra, o PSDB. O diretor estadual do PSDB de São Paulo tem absoluta confiança na idoneidade do ex-governador de Aldo Alckmin. A história do governador de Aldo Alckmin não deixa dúvidas sobre a sua postura de retidão, coerência e compromisso com o rigor da lei. Milton Ribeiro toma posse como ministro da Educação. O presidente Bolsonaro passa pela cerimônia por videoconferência. Milton Ribeiro tomou posse como ministro da Educação na tarde desta quinta-feira, dia 16, no Palácio Planalto. Na cerimônia, ele defendeu o Estado laico. Tenho a formação religiosa. Meu compromisso que assumo hoje ao tomar posse está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público. Assim, Deus me ajude, declarou Ribeiro assumir formalmente o cargo. Ele é advogado, teólogo e pastor presbiteriano. A indicação de seu nome para a pasta foi atribuída ao ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, e ao ministro da Justiça, André Mendonça, também presbiteriano. Entre as características que fizeram com que Ribeiro fosse escolhido está o apreço à família e aos valores, dizem conhecidos integrantes do governo. Ribeiro foi vice-eitor do Mackenzie, quando o reitor era o ex-governador Cláudio Lembo, mas é desconhecido entre especialistas da educação. Um novo ministro contou que ao ser convidado para a função, Bolsonaro destacou que queria priorizar a educação infantil e o ensino profissionalizante do MEC e assumiu o compromisso para seguir a orientação. Quando recebi o honroso convite por parte do senhor presidente para assumir o MEC, entre outras coisas, ele me disse, olhe com carinho para a educação às crianças e ao ensino profissionalizante. Hoje, publicamente, assume o compromisso de que seguiremos esta orientação, afirmou. Ainda através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho, uma via para que atinjam o seu potencial de contribuição para o nosso país, acrescentou. Ele também afirmou que quer abrir um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores, e citou que, assim como ele, os professores estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país. Haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA, disse citando a avaliação mundial de educação em que o Brasil está entre os 20 piores colocados. Ribeiro também disse que nunca defendeu violência física na educação escolar. Nunca defendei tal prática que faz parte de um passado que não queremos de volta. Em vídeo de 2018, Ribeiro defendeu que crianças sejam educadas com dor. Em seguida, nesta quinta, afirmou que a implementação de políticas e filosofias educacionais equivocadas desconstruíram a autoridade do professor em sala de aula e, por isso, existem atualmente, por muitas vezes, episódios de violência física de alguns maus alunos contra o professor. As mesmas vozes críticas de nossa sociedade devem se posicionar contra tais episódios com a mesma intensidade. Precisamos resgatar o respeito pelo professor. Entidades ligadas à educação esperam que o novo ministro aprofunde o diálogo para a solução dos problemas, especialmente no contexto de desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Estamos aqui na ponta. Precisamos de ser ouvido. Esperamos que o ministro nos escute e leve em consideração nossos questionamentos de Cecília Mota, presidenta do Conselho Nacional de Secretaria de Educação, com sede. Segundo Cecília, um eventual retorno às aulas presenciais após um período de mais de quatro meses com as escolas fechadas exigirá uma série de mudanças nas instituições de ensino. Ela cita da necessidade de lavatórios até readequações do corpo docente para contemplar professores com comorbidades. Deverá haver aporte financeiro do MEC. Temos de voltar e várias coisas têm onde ser adquiridas. Para Eduardo Madureira Brasil, vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, também é preciso que o ministro estabeleça relações de confiança com as universidades federais. O que Andifes espera é diálogo, algo que foi muito difícil com o ministro nesse período. A associação também pleiteia um alívio nas restrições orçamentais para que as universidades consigam cumprir seu papel. Durante a gestão do ex-ministro, Abraham Weintraub, houve bloqueio de recursos das instituições de ensino superior, o que motivou uma série de protestos. Com o financiamento adequado, as universidades conseguem fazer muita coisa. Esse não pode ser um ponto de preocupação. A universidade tem que se preocupar com problemas reais, como o desenvolvimento de vacinas e respiradores, diz o vice-presidente Andifes e reitor da Universidade Federal de Goiás, o FG. Ele também espera que seja respeitada a autonomia das universidades em relação à nomeação de reitores. O MEC chegou a nomear reitores que não haviam sido escolhidos pela comunidade universitária. Para Priscila Cruz, presidenta executiva do Toso pela Educação, é urgente que o MEC se responsabilize pela coordenação de ações para minimizar impactos brutais na educação básica, por causa da crise provocada pela Covid. Essa resposta educacional à pandemia tem sido dada pelo secretário de Educação e pelo Conselho Nacional de Educação. Além de ações emergenciais, há ainda ações estruturantes, como melhorar a formação inicial dos professores e o apoio à educação de tempo integral. Segundo ela, até agora não só deixou de haver diálogo com outras entidades que compõem a gestão pública da educação, como as pontes foram explodidas. O diálogo não é apenas para dar maior legitimidade às ações, a articulação é necessária, porque a implementação das políticas passa por vários atores que precisam ter alinhamento. Sem isso, a formulação perde a força. O MEC se isolou esse tempo todo, poderia ser ator relevante, mas abdicou do seu poder de influência e contribuição. Em relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a Fundeb, cuja continuidade deve ser votada na Câmara dos Deputados na semana que vem, o melhor que o MEC tem a fazer é apoiar a aprovação do texto, diz Priscila. Temos um texto muito debatido, um consenso possível com a participação até do Ministério da Economia. Hoje mais cedo, Milton Ribeiro publicou em sua conta no Twitter que terá a honra e responsabilidade ao tomar posse como Ministro da Educação e que tem dívida com o Brasil, especialmente com a escola pública. Jornalista da Branca e banhista sem máscara ao vivo no canal Globo News. Fato aconteceu durante a edição de Estúdio I, nesta quinta-feira, dia 16. A pandemia causada pelo novo coronavírus está longe de acabar. Mas, mesmo assim, muitas pessoas ignoram as normas de segurança e continuam sem máscara em lugares públicos. A repórter Bianca Carvalho, que estava fazendo uma reportagem para o Estúdio I, no canal Globo News, nesta quinta-feira, dia 16, não deixou passar em branco um banhista que estava sem a proteção. Bianca fazia uma reportagem sobre o primeiro dia da liberação do banho de mar, no Recife, Pernambuco, Quando viu um homem tomando sol sem máscara, a repórter logo o repreendeu. Bosta máscara, abençoado, disse. Ele tentou argumentar, dizendo que estava com o rosto molhado e que a máscara estava na bolsa. A repórter não engoliu essa desculpa e disse que quem precisava da proteção era ele, não a bolsa. A apresentadora Maria Beltrão caiu na risada e os internautas comentaram o acontecido nas redes sociais. É, fala... Olha... Deu um tapão na cara da sociedade que ainda insiste em não usar máscara na rua. Tem que botar máscara na rua, gente. Para se proteger do... Como dizia a Cardi B, né? Do... Coronavírus! Coronavírus! É, é do coronavírus. Flamengo libera e Berrio viaja para assinar com o Corfacan dos Emirados Árabes. O rubro negro ficará com 30% dos jeitos econômicos do atacante colombiano para uma futura venda. Chegou ao fim a trajetória de Berrio no Flamengo. O atacante colombiano foi negociado com o Corfacan dos Emirados Árabes e já viajou para fazer exames e assinar contrato com a nova equipe. A informação da negociação foi dada primeiramente pelo jornal O Globo na última semana. O contrato de Berrio com o Flamengo iria até dezembro de 2020 e o jogador estava liberado para assinar pré-contrato com outro clube. Mas, para ser liberado nesta janela, o colombiano abriu mão do salário que teria direito até o fim do ano e sairá de graça do rubro negro, que manterá 30% dos jeitos econômicos do atleta em uma futura venda. Antes de acertar sua ida para o Corfacan, Berrio recusou pelo menos 3 propósitos oficiais do Tijuana, do México, do Coitiba e do Cruzeiro. O atacante colombiano deixou o rubro negro sem que a torcida sinta saudade. Contratado em 2017 por cerca de R$ 12 milhões, Berrio sofreu com graves lesões e nunca se firmou na equipe titular rubro negra. Ao todo, ele fez 82 jogos e marcou apenas 7 gols. Ao descobrir que a sogra morreu, José Luiz da Atena abandona a entrevista com o Drauzio Varela ao vivo. Mais tarde, o apresentador explicou para o público o que tinha acontecido. José Luiz da Atena passou por um imprevisto ao vivo. Na última quarta-feira, dia 15, ele estava entrevistando o médico Drauzio Varela sobre a vacina para a Covid-19 ao vivo na Rádio Bandeirantes de São Paulo, que é exibida simultaneamente no YouTube. Durante a conversa, o jornalista recebeu a notícia de que sua sogra tinha morrido e teve de abandonar o programa. Para quem não sabe, é a mãe da Matilde, que é a esposa da Atena. Doutor, você vai me desculpar. É o bobento inusitado em quase 50 anos de carreira. Mas eu pedi a garrafa para assumir a entrevista. O senhor me desculpe realmente, mas eu acabei de receber a notícia do falecimento da Bia Sogra. Bia Mulher está desesperada aqui e eu tenho de consolá-la. É o bobento difícil. Nunca aconteceu isso comigo em minha carreira interna. Mas faz parte da vida. Explicou o Datena. O apresentador saiu rapidamente da tela e foi substituído pelo colega de trabalho. Desculpe os amigos da Rede Bandeirantes, mas eu estou realmente chocado. Ele falou já com sua imagem fora do ar. No mesmo dia, durante o Brasil Urgente na Mãe de TV, o jornalista voltou a falar sobre a morte da sogra e explicou para o público o que tinha acontecido. Essa era a minha sogra, Dona Alcira, que era uma banho para mim depois que eu perdi a minha. O apresentador falou mostrando na foto da sogra. Foi um bobento muito triste e até agora não estou recuperado. Minha mulher, que é a figura mais importante da minha vida, ficou destruída. O Datena desabafou. Justiça barra projeto de Crivella. A ação do Ministério Público suspende votação na Câmara de Textos que muda regras urbanísticas. A prefeitura vai recorrer. A Justiça do Rio acatou pedindo o Ministério Público, MPRJ, e suspendeu ontem a votação na Câmara dos veedores do projeto de lei que prevê mudanças urbanísticas na cidade. Crísticos alegam que o texto poderia beneficiar grupos de milícia. A iniciativa do projeto de lei foi do prefeito Marcelo Crivella e o projeto seria votado na tarde de ontem em plenária virtual. A Secretaria Municipal de Urbanismo, Fernanda Terrada, ou Tejada, informou que a Prefeitura, através da Procuradoria Regional do Município, vai recorrer às decisões nos próximos dias. De acordo com o MPRJ, o projeto de lei apresenta diversas irregularidades e promove alterações de parâmetros urbanísticos, assim como no zoneamento de uso do território municipal. Ainda segundo o MPRJ, o projeto não possui estudos técnicos que justifiquem adequadamente a proposição por meio da demonstração dos impactos positivos e negativos. O MPRJ alega também que o PL não contou com a participação de entidades representativas da sociedade civil em sua elaboração e não foi submetido à aprovação do Conselho Municipal de Política Municipal, conforme exigido pela lei. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura do Rio não apresentou estudo de impacto ambiental, assim como também omitiu estudo de impacto de vizinhança. As critérias de urbanismo rebate com veemência. O Ministério Público deveria ter vergonha de ter colocado isso no relatório. Todos os nossos estudos estão no site da Prefeitura do Rio, afirmou Fernando Tejada. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, caso aprovado o projeto, abrir-se-á a possibilidade para a legalização de diversas construções legais, muitas delas de propriedade da milícia. Entre pontos polêmicos, o PL permite o acréscimo de até três andares em construções localizadas na Barra, Recreio e Jacarepaguá. Foi justamente nesta região que, no dia 12 de abril de 2019, 24 pessoas morreram na comunidade da Musema, em razão do desabamento de dois edifícios irregulares erguidos em área dominada pela milícia. Segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio, o projeto de lei expropola o mecanismo da mais-valia, utilizado há décadas para regularizar obras realizadas na margem da lei, sob o mesmo argumento da necessidade de arrecadação no município. Mas a Secretaria de Urbanismo também rebate essas acusações. Miliciano é bandido. Miliciano constrói irregular. Criminoso não paga contrapartida. Infelizmente, houve uma interpretação muito equivocada no Ministério Público. Reforçou. Cine Drive-In de Niterói terá a exposição de carros antigos. O primeiro encontro Niterói Cine Drive-In de veículos antigos acontece neste domingo às 4 horas da tarde, no caminho Niemeyer, no centro de Niterói. Participam da exposição 150 carros de modelos históricos e já fora de fabricação. O público poderá acompanhar o evento de forma virtual, a partir de transmissão pelo Facebook da Prefeitura. facebook.com.br Prefeitura Municipal de Niterói ou pelo canal Niterói Clube Veículos Antigos, NVCA, no YouTube. Além dos veículos da mostra, o público também poderá acompanhar músicas da época de ouro, do Rockabilly das décadas de 1950 a 1970. Carreata pela cidade. Antes de seguirem rumo ao caminho Niemeyer, os carros antigos saíram na concentração no estacionamento do Catamarã de Charitas, às 3 e meia da tarde. Saíram em carreata pela orla... Ou melhor. Antes de seguirem rumo ao caminho Niemeyer, os carros antigos saíram na concentração no estacionamento do Catamarã de Charitas. E às 3 e meia da tarde, saíram em carreata pela orla da cidade, acompanhados de um trio elétrico com a banda de Eduardo Camacho, o Camacho Trio, o cano clássico do Rock. Show com Blood Mary. No drive-in, os veículos vão ficar alinhados para assistir a uma edição de cinema exclusiva. Em cartaz, o filme Rush, no limite da emoção. Antes da exibição, haverá show com a banda niteroiense Bloody Mary, uma das principais do cenário rock'n'roll retro-brasileiro, que foi criada em 2012 em Niterói. A apresentação será transmitida ao vivo pela página da Prefeitura no Facebook. De acordo com a Prefeitura de Niterói, todos os protocolos sanitários de contenção à Covid-19 serão adotados no evento. Os motoristas passageiros não sairão de seus carros históricos, e cada veículo passará por higienização antes de ingressar no caminho Niemeyer, que fica na rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro. Horários 3 da tarde Concentração de carros antigos no estacionamento do Catamarã de Charitas 3 e meia Desfiro dos carros antigos pela orna da cidade até o caminho Niemeyer 4 da tarde Chegado dos carros antigos no drive-in no caminho Niemeyer 4 e meia Show da Bloody Mary 6 da tarde Sessão de cinema E às 8 horas Encerramento do evento Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Exclusivo Caio Paduan fala sobre o relato de abuso de Júlia Conrad A atriz namorou o ator durante 3 anos O relato emocionado de Júlia Conrad, que afirma ter sobre os abusos em um antigo relacionamento longo, mexeu com o emocional de todos os que lêem sua carta aberta à revista Cláudia. Entre muitas coisas, ela afirmou ter sido estuprada. Sim, amores, muita gente não sabe, mas mesmo casada, é preciso que a relação sexual seja consentida pela mulher. Júlia namorou durante 3 anos o ator Caio Paduan E talvez por isso não demorou muito para que o nome do ator aparecesse como autor dos fatos. A coluna então procurou o ator, que respondeu através de sua assessoria jurídica. Caio Paduan não sabe nada dos fatos e não responde ao processo criminal ou mesmo à investigação. A coluna reproduz um texto do que Júlia contou ao site da revista. Na noite que ele chegou, eu fiz o jantar e bebi um zinho, completamente hipnotizado por aquele olhar, acreditava em tudo que saía daquela boca. Suas histórias de trabalho, onde ele é injustiçado constantemente, apesar de sua ética impecável e sua enorme habilidade. Seu coração partido, machucado, sofrido, o trauma de um relacionamento anterior, a vontade de formar uma família, de viajar o mundo e de dividir tudo aquilo comigo. Algo dentro de mim se incomodava com aquela rapidez toda, mas calei meu instinto. Era rápido, porque tudo isso já estava escrito. Era não usar uma gêmea, se nenhuma outra explicação para tudo aquilo que eu estava sentindo era possível. Escondi todas as bandeiras vermelhas. Estava completamente embriagada e naquele estupor nos beijamos apaixonadamente na minha sala. De repente algo mudou. Vi uma mudança no olhar, enquanto ele me levava para o quarto. Lembro-se de ter sido sorprendida pela força. Fui jogado na cama. Tentei vigiá-lo para acalmá-lo um pouco daquela afobação toda. Mas de nada adiantou. Segundos depois, minha roupa já tinha sido arrancada. Ele tirava as calças com uma velocidade absurda. E antes que pudesse pensar em reagir, fui penetrada. Tudo acabou tão rápido como tinha começado. Não tive sequer tempo de pedir que ele usasse camisinha. Lembro-se de falar para ele imediatamente após o lado que não transava sem proteção, mesmo usando pílula, já que uma gravidez não planejada não seria a minha única preocupação. Ele percebeu-me de conforto e garantiu que sempre se cuidava, mas que não tinha conseguido pensar direito. Tinha se deixado levar para um arroubo de paixão. Me abraçou, me beijou, adoçou a retornava e me envolvia mais uma vez. Deste de ignorar a dor que senti entre as minhas pernas, já ia passar. Ele era perfeito, não era? Foi só um desencaixe. As próximas vezes seriam melhores. Nos conheceremos mais. Eu poderia dizer o que gosto. Poderia ensinar algumas coisas. Não se descarta um homem desse assim tão fácil. Certo? Errado. Esse foi o primeiro dos vários estupros que sofria durante anos de relacionamento. A sociedade patriarcal nos ensina a normalizá-los, chamá-los de outros nomes. Pois, desta forma, fica mais difícil de identificar. Um desses nomes é dever. O dever da mulher, algo que é constantemente jogado na minha cara, sempre que manifestava minha negativa ao sexo. E eu acreditava e fedia em meios constantes ameaças de que me deixaria. Eu, já isolado da minha família, afastado dos meus amigos, com dívidas de empréstimos para pagar nossas contas, sempre feito no meu nome, aprendi a ceder. Se eu não cumprisse meu dever de mulher, ele me deixaria. Eu cumpriria meu dever de mulher por medo, medo de ficar sozinha. E depois da tempestade do dever cumprido, vinha a reconquista. O pedido de desculpas. A explicação dos traumas do relacionamento passado. Presentes. Surpresas. Declarações. Públicas de amor. Consentimento é um território nebuloso. Especialmente quando se trata de um casal. Se eu deixei, é porque eu queria, certo? Foi consentido. Apesar do sonhamento que viu a rotina após sexo, aprendi a lidar com a dor ao urinar. O problema era meu, afinal era frígida. Teria algum bloqueio mal resolvido, insinuava ele. A única vez que tentei conversar sobre como eu gostava de transar, fui emulhada. Enquanto ele gritava que eu não sabia o que era sexo com o homem de verdade. Chorei calada, enquanto escutava cada ofensa. Era meu dever satisfazer aquele homem, mesmo não querendo. Mesmo sentindo repulsa do toque. Mascava a situação quando meu corpo, estranhecido, reagia a serfastando dele. Eu disfarçava, dizendo que eram só cócegas. Tinha medo do que ele faria sem falar essa verdade. Acabei acreditando na narrativa de que o problema era meu, de que o problema era eu. Criei táticas para tudo aquilo acabar o mais rápido possível. Se eu ficasse de quarto e fingisse um orgasmo, ele gozava logo. E então poderia cuidar do meu corpo e mente deslacerada e ganhar algumas semanas de sossego. Durante anos, fui estuprada sem saber cumprir o meu devido mulher. Só fui eu, só fui entendendo, depois do término desse relacionamento, que essa coação psicológica que sofria, passe de meu corpo a esse homem, se chama estupro conjugal. E é um dos principais tipos de violência doméstica sofrida por mulheres que muitas vezes são incapazes de reconhecer a violação. E assim como eu sofria, centenas de milhares de mulheres sofrem caladas, vítimas desse crime ainda tão normalizado na nossa sociedade. Caio e Júlia se separaram em 2017. Exclusivo Antônio Fontenelle contesta as acusações de Felipe e Lucas Neto. Defesa da atriz afirma que ela não atribuiu aos irmãos a autoria de qualquer crime. Na última segunda-feira, dia 13, Antônio Fontenelle apresentou sua contestação das acusações do processo número 0021-597-77.2020.8.19.0209, movido contra ela pelos youtubers Felipe e Lucas Neto. Em sua defesa, a apresentadora aponta algumas ocasiões em que os irmãos netos teriam tido, segundo ela, comportamentos impróprios para produtores de conteúdo voltado ao público infantil. O advogado de Antônio afirma que a atriz não teve a intenção de difamar os irmãos, mas sim de propor um debate. De maneira com medida... Oh, não, desculpa. De maneira com medida, a Ré, que é Antônio, né, apenas um sumão de algumas perguntas em sua rede social, Instagram, e que continuam como objetivo propor um debate a respeito do tema. A acusada de ter associado Felipe e Lucas Neto à pedofilia, a defesa de Antônio afirma que a atriz não atribuiu aos irmãos a autoria de qualquer crime, uma vez que sua intenção com as publicações seria apenas alertar a comunidade. E, principalmente, os responsáveis legais de menores para revisitar o conteúdo consumido por seus filhos. Sobre a determinação judicial que exigia a exclusão do conteúdo publicado no Instagram de Antônio, a defesa da apresentadora alega que a retirada da publicação representaria a ela um gravíssimo risco, acarretando em perda da credibilidade, engajamento, patrocínios e publicidade, uma vez que a atriz utiliza suas redes sociais como fonte de renda. O advogado de Antônio pede que a ação movida contra ela seja indeferida, uma vez que o vídeo que culminou no processo teria, segundo a defesa, sido recheado do ar pelo próprio Instagram, e que os advogados de Felipe e Lucas Neto não teriam apresentado provas que comprovassem os danos causados a eles pela atriz. Datafolha mostrou que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro bateu recorde. No dia 13 de julho de 2020, um site que se auto-intitula como O Jornal da Família Patriota, chamado Notícias de Direito, publicou uma notícia um quanto peculiar. Intitulado A aprovação do presidente Bolsonaro bate recorde, diz Datafolha, o texto basicamente dizia que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom para 64% da população brasileira. Para sustentar essa informação, foi mencionado que isso partiu de uma pesquisa do Datafolha. Este, por sua vez, tem ouvido 2.981 pessoas maiores de 16 anos em 212 municípios do país, entre os dias 7 e 10 de julho. Além disso, a pesquisa tem sido publicada no site do Jornal Folha de São Paulo. Entretanto, será que tal pesquisa existe? Será que o presidente Jair Bolsonaro conta atualmente com 64% de aprovação por parte de população brasileira? Verdadeiro ou falso? É falso. Este caso é absolutamente gritante, porque o texto veiculado pelo site Notícias de Direito é basicamente uma cópia com alguns pontos modificados daquilo que foi publicado pelo site do jornal O Tempo em 12 de setembro de 2008. Naquela ocasião, a pesquisa é sobre a aprovação do governo do então presidente Lula, que, por sua vez, havia batido recorde em todas as classes sociais. A última pesquisa realizada pelo Datafolha aponta para um cenário totalmente diferente. A última pesquisa realizada pelo Datafolha, neste sentido, ocorreu nos dias 23 e 24 de junho de 2020. Ela contou com a participação de 2016 brasileiros, que foram entrevistados pelo celular em todas as regiões e estados do país. A pesquisa foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo na noite de 26 de junho. Exos percentuais de aprovação e reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro Ótimo ou bom? 32% Regular? 23% Não sabe ou não respondeu? 1% Ruim ou péssimo? 44% Portanto, totalmente diferente do que foi apresentado pelo site Notícias de Direito. Conclusão É falso. Esse caso é absurdamente gritante, porque o texto veiculado pelo site Notícias de Direito é basicamente uma cópia, com alguns pontos modificados, daquilo que foi publicado pelo site do jornal O Tempo em 12 de setembro de 2008. Naquela ocasião, a pesquisa é sobre a aprovação do governo do então presidente Lula. E unicamente é o governo de Lula que havia batido recorde em todas as classes sociais. Erro em G.C. durante um TeraJornal da Globo gerou uma frase constrangedora. Desde a manhã de hoje, quer dizer, de hoje não, minto. Desde a manhã de segunda-feira, dia 13, vem sendo viralizada uma foto retratando em determinado momento do TeraJornal, onde é a Rio, da Rede Globo, da data de segunda-feira, onde havia um suposto e constrangedor erro no G.C. Aquela legenda que aparece embaixo da tela para falar sobre a notícia que está sendo comentada no momento, mostrar outros assuntos ou simplesmente complementar o que o apresentador está falando. Qual o erro? Bem, a alegação é que alguém tenha se equivocado e escrito a frase Prefeitura do Rio multa 81 pessoas sem máscara na Rola. Eita! Não precisamos explicar a razão pela qual inúmeros usuários vêm compartilhando esse suposto erro no Twitter, não é mesmo? Aproveitando-se desse suposto erro, o site DCM, Diário Centro do Mundo, também divulgou essa foto. Entretanto, será que isso realmente aconteceu? É verdadeiro ou falso? É falso! Em nenhum momento foi propagada a palavra Rola no GC, mas, orla! Em primeiro lugar, é perceptível que há uma manipulação digital grosseira, visto que as letras R e O estão completamente faladas do padrão e desalinhadas com a restante da frase. Além disso, é possível rever a edição do Bandia Rio através do GloboPlay, o serviço de streaming da TV Globo, e tirar essa estrela. Assim sendo, cliquem no vídeo e coloquem a partir de 2 minutos e 57 segundos e acompanhem até 4 minutos e 35 segundos. É perceptível que há uma manipulação digital grosseira, visto que as letras R e O estão completamente faladas do padrão e desalinhadas com a restante da frase. No site e farsas, na parte de cima e na parte de baixo, o capturou a estela mostrando que a palavra correta é a orla, ao invés da palavra Rola. Conclusão, é falso. A imagem que vinha sendo disseminada foi claramente manipulada digitalmente. A palavra correta é a orla. Isso pôde ser facilmente verificado ao revê a edição completa do telejornal Bom Dia Rio no GloboPlay. Lógico, em nenhum momento foi propagada a palavra Rola no GC. Vai vendo. Um menino indiano previu o coronavírus meses antes da pandemia. Jovem astrólogo indiano chamado Abhigya Anand, de 14 anos de idade, teria previsto em agosto de 2019 a pandemia do coronavírus. Isso é a verdade. A história ganhou fama nas redes sociais e em diversos sites e blogs na segunda quinzena de junho de 2020 e revela uma previsão que o jovem astrólogo teria feito em agosto de 2019 sobre a pandemia do coronavírus no mundo todo. O menino, de acordo com o que se espalhou, é o aluno mais jovem a terminar os estudos sobre uma doutrina antiga de uma cultura hindu chamada Vastu Shastra, além de ser pós-graduado em microbiologia ayurvédica. Mas ele ficou conhecido mesmo em junho de 2020, quando acharam um vídeo dele de agosto de 2019, onde o Anand teria afirmado que o coronavírus ia se espalhar pelo mundo em 2020, mas que a pandemia ia acabar em setembro. Será que isso é verdade ou é mentira? Fizemos um vídeo com o nosso canal no YouTube com um resumão de que apuramos desse caso. Clique no player abaixo, no site farsos.com, para assistir na índia inteira. Analisando o vídeo publicado pelo astrólogo indiano, comprovamos que ele menciona, por volta de 200 minutos de vídeo, a possibilidade de uma doença no final de 2019 e começo de 2020, mas só que ele não cita o coronavírus especificamente, e afirma que a cor para essa possível doença é o consumo de vegetais. Além disso, o vidente faz outras previsões do seu vídeo, como a Terceira Guerra Mundial, por exemplo, e essas previsões. Ainda bem, não ocorreram. Viés de confirmação. É curioso que Nier ligou para todas as outras previsões erradas, apenas socaram na previsão que ele passou perto, como se ele tivesse acertado em cheio. Esse erro é um tipo de bug, ou bug, que temos em nossos cérebros, chamado viés de confirmação. Em um ensaio publicado por Javier Armentier-Fructuoso, astrofísico e diretor do Planetary de Pamplona, na Espanha, é explicado que a astrologia estabelece aviações vagas para ser consumida de forma personalizada e quem consome esse tipo de pseudociência se adapta à sua própria percepção. A astrologia, como foi muito bem apontado pelo astrofísico, se aproveita do viés de confirmação que leva o cliente a lembrar o que funcionou e minimizar os erros. O vídeo já foi feito, ou melhor, já fizemos um vídeo sobre viés de confirmação, um fenômeno de nossa mente que foca apenas naquilo em que queremos acreditar para aprovar um ponto. A única menção que ele faz da doença, ou as doenças, no vídeo de 20 minutos, é que ela será registrada especialmente na Índia. O resto do vídeo é cheio de frases com previsões genéricas, bem típico da astrologia. Abhigya Anand também disse em seu vídeo que entre novembro de 2019 e abril de 2020, uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã começaria com 99% de segurança, além de uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Ainda bem que ele estava errado, porque nada disso aconteceu. Previsão falha também no preço do petróleo. Ah, o menino também prevê que por causa dessas guerras o preço do petróleo ia subir rapidamente, mas apesar do preço do país do petróleo ter subido um pouco no começo de 2020, o valor passou de US$ 61,71 em janeiro para US$ 19,50 em abril, uma queda de R$ 50. Para piorar ainda mais, o petróleo acabou sendo negociado a um preço negativo no dia 20 de abril de 2020, coisa que o rapazinho nunca previu, e acho que nenhum economista também. Um menino vidente também erra ao afirmar que a Índia seria o principal afetado pela doença, visto que o país mais afetado em número de casos e óbitos são os Estados Unidos, com quase 2 milhões de casos. Revisão em um vídeo posterior não cita a doença. Uma semana depois, o garoto publicou outro vídeo com soluções para evitar as catástrofes que ocorreriam entre novembro de 2019 e abril de 2020, mas ele não cita nenhuma doença neste vídeo, mostrando que talvez isso não seja tão importante, ou que ele esqueceu a sua própria previsão. A verdade mesmo é que além do Átila e Amarino, ninguém previu que o mundo seria tomado pelo coronavírus. Astrólogos de renome como o brasileiro João Bidu, por exemplo, previu que 2020 seria um ano bem leve, e depois teve de pedir desculpas, explicando que o Sol o havia traído. Conclusão. Em resumo, o jovem, que aparece em vídeo postado em agosto de 2019, não previu o coronavírus. Ele apenas jogou uma série de previsões genéricas em um vídeo de 20 minutos, e por coincidência acabou acertando uma de várias. Num vídeo gravado na semana seguinte, o rapaz sequer menciona doenças dentre suas previsões. Sempre lembrando, o pá normal não existe. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Tempo da frase. A professora chega para o Joãozinho e diz, Joãozinho, qual é o tempo da frase, eu procuro um homem fiel? E então o Joãozinho responde, é tempo perdido, professora. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, esta foi a edição de sexta-feira, 17 de junho de 2020, do Jornal André Amorim. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a papai. Ah, e até a edição. Tchau, pessoal. E até a edição de sábado, dia 18 de julho de 2020, se os anjos do Senhor permitirem. E se, obviamente, Deus quiser, é claro. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.